Para vencer o 5 mil, para sair para os últimos 100 metros, olhando, vendo o segundo colocado, o Wendel não desistindo e o Altobelli aumentando muita velocidade para ser campeão do 5 mil, a galera aumentando o ritmo, ele vem já comemorando de braços abertos para a vitória, na velocidade 23 km por hora, campeão do troféu Brasil, Altobelli fantástico 23 km por hora O Wendel, vice-campeão, na terceira posição o Jonathan, que final de prova, quarta posição para o Fábio, o Altobelli mais um título para ele Última volta para 57 segundos, 53 centésimas Tudo isso é o que o atleta pensa, o que o atleta projeta durante o processo de treinamento, na conversa com o treinador, com o fisiologista Hoje é o resultado de uma entrega que é de toda uma temporada Toda uma temporada, os metros final da prova foram realizados em 1 minuto e 59 segundos É quase uma prova rasa Parabéns aos atletas, belo ritmo Vitória mais que consolidada, o Altobelli soube fazer uma estratégia, soube ter sangue frio, esperar a hora Momento certo de dar o bote Está aí no detalhe para você, na TV Atletismo Brasil, o Altobelli Gigante o Altobelli Final de prova Para guardar na memória Para finalizarmos o primeiro dia, a segunda etapa tinha que ser desse jeito O Wendel comemorando Sendo abraçado pelo público da cidade Ele que é de Disputando em casa, conseguindo uma medalha de prata Com gosto daqueles Abraçado pelo público da cidade